E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora a Bem Vindo. Se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, o The White Castle, saiu no Brasil pra The Viro. Aquela visão geral, sem entrar no detalhe da regra. Vou fazer vídeo de regra porque é um jogo que eu gostei demais. É do mesmo casal do Hatcaterall e aí na minha análise eu vou comentar um pouco sobre isso também. Vou falar mais. São joguinhos de caixa não muito grandes que entregam bastante e eu vou dar minha opinião sobre isso aqui. Então não vou dar muito sobre o jogo agora porque vocês vão ver eu falando sobre ele. E galera, quer bater mais um papo com o Zedus? Quer nos conhecer melhor? Manda uma mensagem pra gente. E se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, lá a gente tá trocando ideia com o pessoal. Não é um grupo muito agitado, mas a gente sempre troca uma ideia bacana. Manda uma mensagem pra nós que a gente manda o link e vocês podem entrar no grupo lá de WhatsApp e bater um papo com nós. Galera, então vamos lá. Vamos conhecer aqui o The White Castle, visão geral, um pouco da minha opinião sobre esse jogo, no videozinho de hoje. Vamos lá conhecer. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club. Diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos pra uma visão geral aqui do The White Castle, joguinho que chegou no Brasil pela Devir. Esse setup que eu preparei pra vocês é do modo solo. Eu joguei algumas vezes o jogo solo, então resolvi fazer primeiro um vídeo de review, mostrando de maneira geral como é que funciona o jogo, pra vocês terem uma ideia. Não no detalhe da regra, em breve farei regras. Galera, qual é a ideia do jogo? Nós temos aqui as pontes com os dados, a quantidade de dados vai variar de acordo com a quantidade de jogadores que tu tiver aí na partida. No modo solo seria uma partida pra dois jogadores, a gente tem três dados em cada ponte. E a ideia é a seguinte, os dados liberados pra uso são os dos extremos, né? Tu bota eles em ordem crescente, os dois da ponta, o menor e o maior, ficam nessa parte na beira da ponte, na saída da ponte, são os dados que tu pode usar. Tu escolhe um deles, na tua vez, aloca no tabuleiro e aí tu vai poder realizar ações de acordo com o que tu alocou. Também tem o tabuleiro aqui individual e eu vou explicando pra vocês de modo geral como é que funciona cada um. Nós temos também aqui uma trilha, né? A trilha da garça, onde a gente vai, na verdade, definir quem é o primeiro jogador, segundo na próxima rodada e também valem pontos no final do jogo. Trilha de pontuação, marcador de rodadas, um pouco exagerado, eu achei, né? Não precisava ser tão grande. E nós temos as áreas do castelo que eu vou explicar. Então, um jogador vai fazer o que na sua vez? São três rodadas, em cada rodada tu faz, tu tem três turnos, ou seja, tu só vai usar nove dados no jogo inteiro. Mas, te permite fazer bastante coisa, porque o jogo é bem amarradinho, bem interessante. Então, olha só. Quando tu pega um dado e tu aloca ele num espaço, sempre vai ter um número embaixo. Então, se o dado que tu colocou aí em cima é maior que o número, tu ganha a diferença em moedas. Então, nesse caso, o jogador aqui ganharia o quê? Duas moedas. Ou se ele botasse aqui, vamos botar aqui que vai ser melhor pra dar exemplo, três moedas. Fez isso, reordena os dados. Então, esse dado aqui viria pra cá. Se tivesse mais dados aqui no meio, o maior deles que viria pra cá. Fez isso, tu vai poder executar a ação ou as ações daquele lugar. Por quê? Repara que aqui, ó, isso aqui é sorteado no início do jogo. Isso aqui também é sorteado no início do jogo, então o setup é bem variável. Isso aqui também é sorteado no início do jogo. Aqui eu posso fazer duas ações de dado preto. Que é o quê? Ganhar um ponto na trilha da garça aqui. E ganhar duas madripérolas que tu pode marcar aqui no teu tabuleiro. Por sinal, muito bem feito esse tabuleiro. Funciona muito bem aqui esse vazadinho que fizeram. Então, tu alocou, tu vai lá e coloca isso. Se o dado tiver o mesmo número, por exemplo... Não tem nenhum exemplo aqui, eu acho. Não. Aqui, ó. Se eu botar o dado que tem o mesmo número, eu não pago nada e não ganho nada. Se eu botar um dado que o número é menor, por exemplo, se eu botar um dois aqui, eu tenho que pagar a diferença. Aqui é um cinco, eu boto um três. Quando tu tá jogando em três ou quatro jogadores, tu pode empilhar dados. Até dois, um em cima do outro. Sozinho ou em dois jogadores, essa ação não é permitida. E aí funciona da mesma maneira. Tu paga a diferença. Então, fez isso, pagou, ganhou a diferença, faz a ação do local. Bom, pessoal. As ações, elas são o quê? Pode ser ganhar recursos, né? Repara aqui, ó. Quando tem o número preto, é que tu ganha. Quando tem o vermelho, tem que gastar. Aqui, tem que gastar um selo da M.O., que é esse carinha aqui, pra fazer essa ação que eu já vou explicar. Então, normalmente é simples assim. Tu bota, ganha recurso, paga pra fazer uma ação. Por quê? Porque daí tem as três ações do jogo e tu consegue fazer vários combos. Se tu tá bem planejado, tu consegue fazer duas ou até três delas na mesma rodada. E agora eu vou explicar as áreas do castelo aqui e as ações possíveis. Bom, nós temos essa parte interna do castelo que eu já mostrei pra vocês, né? Tu aloca o dado e tu vai poder fazer a ação, né? Por exemplo, aqui, ó, não repetiu nenhuma cor. Então, tu vai botar, fazer a ação respectiva da cor do dado que tu botou. Se o cara botou esse cara aqui, ele vai fazer essa ação aqui do dado branco. E assim por diante. Aqui, por exemplo, se ele botar o vermelho, ele vai poder fazer duas ações se ele tiver recurso, né? E aqui ele ganhou um recurso. E aqui, na verdade, ele tem que gastar um símbolo pra fazer uma outra ação. Nós temos aqui que é a parte de fora das muralhas, que é a que tu coloca. E tu pode fazer uma dessas duas ações aqui. Se eu botar o dado aqui, eu posso fazer essas duas. Ou se eu boto aqui, eu posso fazer uma dessas duas. Tu escolhe qual delas tu quer fazer. Nós temos o poço, que é ganhar recurso. E aqui pode ter quantos dados quiser. O símbolo é sempre um. Então, tu vai ganhar aqui as moedas. Aí tu ganha um símbolo da minha... E mais esses dois recursos aqui. Que é uma comida e mais uma moeda. Isso aqui também é sorteado no início do jogo. Além disso, tem o nosso domínio pessoal, que a gente pode colocar dado, tá, pessoal? Olha só, tem três lugares pra colocar dado aqui. Quando tu coloca um dado nessa linha, tu vai ganhar bônus, tá? Então, como é que são esses bônus? É conforme tu vai colocando esses... Trabalhar eu aqui. Tem o guerreiro, o jardineiro e o cortesão. Tu vai colocando esses caras no tabuleiro ao longo do jogo, tá? Então, a gente vai colocando eles em lugares específicos aqui. E conforme tu vai colocando, tu vai liberando aqui bônus, ó. Então, por exemplo, se eu botar o dado branco aqui, ó, eu vou ganhar duas Madre Pérolas e ainda a ação corresponde a essa carta, que vai poder mudar durante o jogo. Essa aqui, no caso, eu ganho uma ação de jardineiro. Desculpa, é guerreiro, pessoal. Essa aqui é a ação do guerreiro. Então, tu também pode alocar dados aqui pra ganhar. E aí, conforme tu vai colocando mais, né, dos seus guerreiros ou jardineiros ou cortesão, tu vai... E teus bônus vão aumentando aqui, né? Essa ação vai ficando mais poderosa. E eu vou mostrar que vocês podem mudar essa carta aqui. Então, isso aqui é o básico de alocação. Aí, as ações, tá? Mas e aí, quais são as ações que a gente pode fazer? São as três. São a do jardineiro, a do cortesão e a do guerreiro. Então, tu, vários lugares, tu pode fazer ela. Por exemplo, aqui eu consigo fazer a do jardineiro, aqui eu consigo fazer a do guerreiro, né? A do cortesão, por enquanto, tá aqui, mas vai aparecer em outros lugares também, conforme essas cartas vão se modificando ao longo do jogo. Muito bem. Como é que é a ação do jardineiro, pessoal? A ação do jardineiro vai permitir que tu pegue um jardineiro e coloque em cima de uma carta, né? De jardim aqui, qualquer uma delas. Detalhe, o que tu tem que fazer? Tu tem que pagar o custo da carta, então, por exemplo, essas aqui seriam três comidas, pra poder acionar a ação da carta. Gastar quatro moedas e fazer um ganhar uma ação de qualquer dado do teu domínio pessoal. Esse simbolozinho aqui é do domínio pessoal, as bandeirinhas, tá vendo? Então, tu poderia ganhar um bônus do teu domínio pessoal. Aqui, por exemplo, eu tenho que pagar cinco comidas pra ganhar essa, tu paga quatro moedas e tu ganha a ação de qualquer dado, de qualquer cor. Tu escolhe no tabuleiro uma ação de um dado, por exemplo, ah, eu quero fazer essa daqui, ó. Eu quero gastar um simbolo da miô pra fazer a ação do guerreiro. Tu vai lá e pode fazer ela se tu escolher o dado vermelho. Então, tu tem várias ações. Aqui tu ganha a ação do poço, aqui tu ganha dois simbolo da miô, aqui tu ganha dois recursos e assim por diante. Então, o jardineiro permite o quê? Tu vai lá e gasta. E no fim do turno, tu tem a chance de reativar isso aqui, que eu já vou explicar mais pra frente. Não, já vou explicar agora. O que acontece? No final do turno vai sobrar alguns dados aqui, né? Nesse caso, vai sobrar três. Toda ponte que sobrar dado, os jogadores podem acionar o jardineiro daquela ponte. Então, por exemplo, se sobrou um dado, pelo menos um na ponte preta, eu vou poder o quê? Acionar esse cara aqui de novo. Obviamente, eu tenho que ter os recursos pra gastar, tá? O que mais que a gente faz? Então, essa é a ação do jardineiro, tu aciona na hora e talvez no fim do turno tu também acione. A ação do cortesão, pessoal. O cortesão, tu vai pegar o cortesão e vai colocar ele aqui, ó, na entrada do castelo. E aí tu tem duas opções. Tu paga duas moedas, né, pra colocar ele aqui. E aí depois tu ainda tem a opção de pagar duas madripélulas pra fazer um deles andar um ou cinco pra um deles andar dois espaços. É como se ele estivesse entrando no castelo. E aí o que que acontece? Quando tu para num desses espaços aqui, ó, esses cinco espaços, tu tem a seguinte opção. Vamos dizer que eu parei aqui. Eu vou pegar essa carta aqui. Primeiro eu vou pegar essa minha. Vou botar aqui no farol, que eu já vou explicar mais pra frente, dessa maneira. E eu vou pegar essa carta e vou colocar aqui, ó. Repara que meus bônus já mudaram. Aquela carta ali era a carta inicial do jogo, né? Então, que tu ganha no início do jogo, ali tem um draftzinho pra escolher aquela carta, na verdade, que eu não expliquei. E aí tu pode já acionar uma das ações claras. Tá vendo que tem ações escuras e claras? Tu pode acionar uma das claras aqui, ó. Ah, eu quero ganhar esses bônus, eu quero ganhar isso aqui, mais o farol, que eu já vou explicar como é que funciona esse farol. Fez isso? Repõe a carta, né? Então repara que muda as ações, né? Vai mudando as ações durante o jogo, né? Porque tu vai fazendo essa ação aqui. Tu pode fazer isso a mesma coisa, numa dessas duas salas, aí tu pegaria essa carta, a mesma coisa, e repõe aqui. E quando chega aqui no fim, se tiver espaço livre aqui, ainda tu coloca teu bonequinho aqui, teu cortesão, ganha o bônus do farol e ganha mais isso aqui. Essa aí é a ação do cortesão. Então tu vai aumentando aqui, como é que vai funcionando essa questão. E por fim, tem a ação do guerreiro, tá? O que o guerreiro faz? Tu tem que vir aqui, pagar a quantidade de metal necessária pra botar o guerreiro num dos pátios, você tem um, três e cinco. E aí tu faz uma das ações ali daquele local ou a ação do local. Então aqui tu ganha um dado de qualquer cor, como eu já expliquei antes, ou três alimentos. Aqui tu pode fazer o quê? Aí tu ganha uma segunda ação, que é de novo uma ação de guerreiro, né? Então tu pode fazer um combaio. Vou aqui, ganho mais uma ação. Por que ele faria isso? Porque ter trabalhadores aqui, ter guerreiros aqui, vale ponto no final do jogo, que eu vou explicar depois um pouco da pontuação. Então tu acaba podendo dar uma boa combada, né? Às vezes tu vai botar um dado aqui, vai fazer uma ação de guerreiro pra depois tu ganhar uma de jardineiro, não sei. Depende muito da estratégia, do momento que tá no jogo ali, as cartas que estão disponíveis pra tu fazer a ação. Então essa aqui é a ação do guerreiro. Essas são as três ações do jogo. Ah, um detalhe que eu falei aqui, tu não escolhe, tá, pessoal? Tu faz as duas ações. Então esse aqui é mais caro, é cinco, mas tu faz as duas ações, né? Então por isso que ela é mais forte mesmo. Então aqui tu não escolhe, eu falei errado. Tu faz as duas. Me confundi ali quando eu tava falando. Muito bem, pessoal. O que mais que faltou aqui? O que que é esse selo da Mio? Pra que ele serve? Bom, vocês viram que algumas ações requer tu descartar eles, né? Temos aqui alguns exemplos. Mas também, a qualquer momento, tu pode trocar ele por uma moeda, então tu descarta ele e troca a moeda, ou tu pode trocar dois dele por qualquer recurso aqui que tu precise. Tu pode ter no máximo cinco. O que mais? Bônus do farol. Quando é que a gente ganha um bônus do farol? Em alguns lugares do tabuleiro, tu pode ganhar eles. E aqui, ó. Quando tu usa um dado pequeno, ou menor, de menor valor, né? Se eu usar esse dois branco aqui, por exemplo, local, eu vou ter que pagar. Mas em compensação, eu ganho o quê? O farol. O que que é o farol? Eu vou ganhar todos os recursos das minhas cartas. Nesse caso, eu estaria ganhando uma Madre Pérola e estaria andando um na garça. Então, conforme tu vai tendo mais cartas aqui, tu vai fazendo mais ação de cortesão, esse bônus do farol vai ficando mais poderoso pra ti ao longo do jogo. Que é bem bacana. Achei muito bem feito isso aqui. Só pra deixar claro, tá, pessoal? As ações nos locais, tu faz na ordem que tu quiser. Tu pode escolher a ordem que tu quiser. E esses cartas, tu sempre tira da esquerda pra direita, tá? Tu não pode tirar o de trás ali antes do outro. E essa é a ideia geral da rodada, assim. Tu vai jogando, fez três turnos cada um, a quantidade de dados ali que sobra é três. E aí, acabou a rodada, a gente vai pra próxima. Pessoal, o fim da rodada é simples. Tu vai olhar aqui na linha da garça, quem tá em primeiro, e vai acertar a ordem de turno aqui com as garcinhas aqui pra quem vai jogar a próxima. Vai fazer aquele esquema que eu falei, ó. Quem tiver, se alguém tivesse jardineiro aqui no branco, né, vamos dizer que sobrou assim, ó. Parará, vamos dizer que sobrou assim. As três pontes foram ativadas. Ou melhor, vamos tirar esse preto aqui, vamos botar um vermelho. Nesse caso, só a ponte laranja e a ponte branca foram ativadas. Então, quem tivesse jardineiro ali, né, por exemplo, se esse cara tivesse jardineiro aqui, ele poderia acionar. Derrubei tudo. Ah, um detalhe, pode um outro jogador ter jardineiro nessa carta? Pode. Tu pode ter um jardineiro em cada carta, então, pode ter, dois jogadores estar na mesma carta, não tem um bloco, que não é uma corrida tanto. Quem tiver ali, pode usar, cada um pode ter um jardineiro em cada carta. Acionaram as cartas, se puderem, e aí a gente faz a preparação para a próxima rodada, que é rerolar os dados, né, e reorganizar todo o cenário aqui. Na verdade, é bem simples, tá, pessoal? É só pegar os dados do tabuleiro, rerolar eles, botar em ordem e avançar isso daqui. Não tem muito o que preparar para a próxima rodada, é bem simples mesmo. Pessoal, daí o fim da partida, tá? O que que acontece? A gente vai fazer a pontuação. Tu vai ganhando pontuação durante o jogo aqui, tá? E aí tu vai ganhar pontuação. O que que vale pontuação? Recursos, moedas e símbolos da MO, pra cada cinco tu ganha um ponto. Aqui, ó, os recursos que sobraram entre três e seis, tu ganha um ponto, e se tu tiver sete de algum, tu ganha dois pontos. O ponto é sempre o lequezinho aqui, né, que marca. E aí a gente vai pontuar o quê? A gente vai pontuar essa trilha aqui, ó, se tu tiver avançado na trilha até certo local, tem uma pontuação. Ah, um detalhe que eu não falei, pra te poder passar nessa trilha, ó, pra passar daqui pra cá, tu tem que ter um símbolo da MO pra gastar. Se tu ganhar um ponto de graça e tu não tiver esse símbolo, simplesmente tu perde o ponto e tu não anda. Então aqui tu tem que gastar dois, um, aqui tem que gastar dois, aqui tem que gastar três pra andar na trilha da garça ali. Bom, a gente pontua ela e a gente vai pontuar aí as áreas do castelo. O cortesão, como é que funciona? O cortesão é de acordo com o lugar que ele tá. Cada cortesão, em cada lugar, vale uma pontuação. Primeiro nível vale três pontos, segundo nível vale seis, e último nível vale dez. Então, por exemplo, se o jogador tivesse assim, ele ganharia dez, mais doze, mais três, né? Daria vinte e cinco, se eu não errei a conta. Então, os cortesões, a pontuação funciona simplesmente no lugar que eles estão. Já os guerreiros, pessoal, eles dependem dos cortesões. Tá aqui no cantinho, ó. Tu vai pegar o quê? Cortesão no portão não conta, mas tu vai fazer o seguinte, por exemplo, esse aqui, tu vai pegar cada guerreiro que estivesse nesse lugar e vai multiplicar um ponto por cada cortesão no castelo. Então, eu vou pegar esse exemplo. Cada guerreiro é vezes dois, vezes cortesão no castelo. Tem um, dois, três, quatro. Então, cada um é o quê? Quatro vezes dois, oito, ele tem dois. Aqui só ele fez dezesseis pontos. E esse aqui é um, então ele teria o quê? Quatro pontos por causa desse carinha aqui. Então, a pontuação do guerreiro depende também da pontuação aqui dos cortesões. E, pessoal, no jardim as cartas tem pontuação aqui, ó. Ele indica aqui embaixo, ó, quantos pontos vale a carta no final do jogo. Essa aqui vale sete, essa aqui vale cinco, essa aqui vale nove, né? Quanto mais cara, mais pontos. E aí tu vai ver os teus guerreiros e vai somar os pontos, né? Cada carta que tu tiver um guerreiro, não, um jardineiro, tu ganha o ponto. Quem tiver mais pontos, vence. Quem tiver aqui na ilha de cortesão, o desempate é quem tá mais na frente aqui, na ordem de turno. Por isso que a gente faz isso no final do jogo, a gente tem que fazer a ordem de turno. Pessoal, a ideia geral do jogo é isso. Então, tu repara, tu aloca o dado e bota. E pensa, ah, é só alocar o dado e fazer a ação. Só que tu pode fazer muito como. Dependendo de como tá o jogo, tu consegue, ah, eu vou vir aqui, aí eu vou fazer uma ação de jardineiro, que daí vai me liberar um outro dado. Esse outro dado eu vou fazer uma ação de guerreiro. E essa ação de guerreiro vai permitir eu fazer outra ação de guerreiro, mas eu tenho que cuidar que eu tenho que ter os recursos, eu tenho que estar planejado pra isso, né? Então, se tu tá bem planejado, tu consegue fazer até três ações, né? Nunca consegui fazer mais que isso no mesmo turno, né? Aqui, por exemplo, tem jardineiro e guerreiro. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Deixa eu pegar uma ação aqui, ó, ação aqui de cortesão. Daqui a pouco vai abrir a ação de cortesão. Então, ah, eu vou lá, faço uma ação de guerreiro que me libera um dado, eu faço a ação de cortesão, e aí eu consigo um outro bônus, e assim vai indo. Então, tu consegue, mesmo com poucas ações, né? São só nove rodadas, tu vai ter nove turnos no jogo inteiro, mesmo assim, tu consegue fazer muita coisa. É um jogo que o modo solo funciona bem. Eu joguei algumas vezes, eu ganhei só uma, e o pessoal, a primeira eu ganhei, e eu tinha jogado um pouco errado, mas eu teria ganhado igual, eu acho. Eu teria ganhado igual. Mas começando com o pessoal lá no nosso grupo de WhatsApp, o pessoal falou que realmente esse modo solo tá bem difícil. Bem difícil de bater, até o pessoal talvez tenha errado a mão nesse modo solo, pelo que a gente tá vendo. Mas eu gostei demais de jogar o jogo solo, assim, eu acho que é bem desafiador. Eu vou ser bem sério, eu não joguei ele ainda em mais pessoas, então por isso que eu tô fazendo só um review geral aqui, que eu quero jogar ele com mais pessoas, fazer regra, e dar a minha opinião mais profunda do jogo. Mas pra ter uma ideia de como é que funcionam as mecânicas do jogo, já é suficiente. Então ele te entrega bastante coisa. O pessoal sempre pergunta, entre ele e o Hat Cathedral, que é do mesmo casal de autores, eu acho que a comparação não é muito justa, porque o Hat Cathedral é um jogo mais simples, esse aqui entrega mais. mas não vou ficar em cima do muro, se perguntar qual é melhor, eu acho que esse aqui é melhor, mas não é que o Hat Cathedral seja ruim, eu gosto muito, eu teria os dois na coleção, tá? Porque aquele lá é um joguinho também de caixa pequena que entrega bastante coisa, mas ele é uma jogabilidade mais simples, e esse aqui tem mais coisa, ele é mais complexo, ele te faz pensar mais, esse aqui vai ter mais análise e parálise do que lá no outro, né? Em comparando os dois, então, eu acho que é um jogo mais complexo, eles amadureceram aí como designer, fizeram uma coisa mais complexa, que entrega num tempo bom de partida, não é um jogo muito longo, mas que assim, vai te quebrar uma mufa, vai fazer tu pensar bem nas tuas ações, tu vai ter que planejar muito bem esses recursos, que não são tão fáceis de conseguir, né? A hora de descartar esse cara talvez pra conseguir um recurso extra ali, vai ser fundamental, então, gostei demais do jogo, acho que a produção também tá muito legal, bem feitinho, jogo muito caprichado aqui, as pontes capricharam, o tabuleiro tá bem caprichado, os elementos de madeira tão muito bem feitos, então é um jogo que me agradou demais, espero que nesse vídeo eu possa ter mostrado pra vocês uma ideia geral do jogo, vou jogar mais ele e depois vou fazer um videozinho de regra passo a passo pra vocês. Certo galera, espero que tenham gostado, um forte abraço do Edu, deixe teus comentários aí o que tu achou do jogo. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.